de saudades de todos vocês, e mais ainda, dele. Eu tô louco de saudade de você. Faz meses que a gente não para pra ouvir, pra conversar, cacete. Graças a Deus a gente conseguiu parar um segundinho. Como é que você tá? Eu tô falando sério. Eu tô bem, mas assim, a gente não pode ficar tanto tempo, a gente tem que gravar, a gente se fala muito, essa que é a verdade. É o dia inteiro, não aguento mais falar com você pelo WhatsApp. É nude que chega todo dia, toda hora, porra. É impressionante. TR, todo mundo tá com muita saudade do podcast, então, pra começar, tem que tocar a música, que a gente tava com saudade. Adoro, adoro. Comece o podcast. Adoro. Eu tô tomando um vinho em sua homenagem. Vai lá, dá o play. Começamos aqui o Muito Risco, Pouco Ego, Acreditem. Esse projeto, ele jamais vai terminar, e a gente tá aqui de volta. Que ano completamente louco, esse o quê? Louco, louco. É um ano completamente louco. Não, é muito maluco, TR, porque a gente acaba que parece que a gente tá numa bolha, numa... Tá numa bolha? Você sabe que esses dias, a Betina, minha mulher mandou um meme, que ela falou assim, ela mostra uma pessoa de olhos abertos, escrito 50 anos, aí ela fecha e abre de novo, tá 52. Ela não percebe, a gente não tá percebendo, a gente não tá percebendo o tempo passar. E a gente que é mais velho, porra, vamos envelhecendo, cacete. O negócio é complicado. Mas o importante é cuidar da saúde. Financeira e mental. E física. Isso é importantíssimo. Eu vou pedir, humildemente, você falar um pouco mais alto aí, a gente tá na distância, porque você mesmo pediu. Você tá no Brasil, só por curiosidade. Eu cheguei de Nova York, agora. Eu tô zero fronteira, zero. Eu já fiquei preso mais de um ano no Brasil, falei, olha, eu não aguento mais. Eu preciso resolver uma caralhada de pica em Nova York, em Londres, e a gente deu um touch point em Miami. Mas faz tempo, faz tempo. Tem coisa que tem que chegar lá, olhar e ver nos olhos, entendeu? Tem coisa que não anda se não tiver comigo no balcão. Então, eu vou te falar um negócio, Juquinha. Eu tenho uma avisada com você, que você fica me mandando os vídeos aí, quando você não pode me mandar, que você tava puto no Walmart com a Betina, que os caras tão enfiando vacina. Tem tanta vacina aí, que os caras tão fazendo promoção agora. Não era nem no Walmart. Era no Walgreens, em Nova York. A mulher chegou e falou, escuta, se você se vacinar aqui, você ganha um cupom pra ganhar um queijo ralado de graça. Eu falei, porra, eu quero todos. Tomaram o cu, cacete, queijo ralado. É se foder. O Terry, a gente começa assim, bem pra cima, mas eu preciso tocar num assunto que eu sei que você ficou... Por isso, um dos motivos também, você ficou abatido agora recente. Teve o falecimento, né, do nosso homem, da McLaren, né, do acionista. Eu vou te falar, Juque, o Mansur, né, o Mansur Ogê. O Mansur, o Mansur, vou te falar, ele é um dos caras referência na minha vida. O Ogê é um cara extremamente bem-humorado, empreendedor, filântropo, um cara que, porra, fez muito bem e é uma coisa principal, viveu muito a vida. Viveu pouco, 68 anos. Eu conheci o Ogê, o pai dele era o Acran, o tio Acran, que, porra, era saudita e conseguiu fazer negociação de vendendo armas da França para a área saudita. E, porra, o tio Acran tinha uma amizade muito grande. E o Mansur era um cara super competitivo. Ao longo dos anos, a gente foi passando o verão junto, a minha mulher adorava ele. Eu até desconfio que a minha mulher gostava muito dele. Mas, em termos gerais, é um cara extremamente, porra, bem-humorado. Foi uma perda gigante. E a McLaren, você viu o que eles fizeram? Botaram no carro. Em vez de botar o nome McLaren com o logo, botaram o Mansur, na mesma escrita. Ah, que legal. Uma homenagem linda. Olha, o Mansur, olha, é um cara nota mil, mil. Infelizmente. Olha, eu lembro, toda vez que a gente comeu ostra na vida, você fala do Ogê, assim, me fala uma puta farra que vocês já fizeram na França. É um cara que participou muito da tua vida, né? Não, eu vou te falar. Nós fizemos, para mim, as viagens inesquecíveis. Todo ano, no aniversário dele, no barco. E não eram festas de um dia, uma tarde. Eram de quatro dias. Era um negócio de louco. Você tinha que tomar energético para aguentar a farra. E nós fizemos também, isso foi em 2015, ou 14. Ele já tinha operado no pulmão, porque ele teve um problema do pulmão. E no Bahrein. No Bahrein, nós tivemos uma festa grande pós-GP, grande prêmio. Que ele foi um cara extremamente generoso. Um negócio de matar. Mas, no barco dele, o Cogô, sempre tivemos festas incríveis. Adoro ele. É um cara que veio muito para o Brasil na década de 90. E depois, quando teve o surto da dengue. Você lembra? A dengue? Lógico. Em 2000, alguma coisa. Ele nunca mais voltou para o Brasil. Falei, porra, vem. Você não vai pegar a dengue. Não posso. Nunca mais voltou. A gente ia direto para a Suíça. E ele estava morando em Genebra. Faleceu lá, coitado. Mas... Cara, que Deus eu tenha uma homenagem aqui. Mas, eu adoro ele. Ele não morreu. Ele vive. Ele vive. Esse é o ponto. Eu acho que agora a gente tem que... A gente vai perdendo os amigos, né? A gente vai tendo esse... Se você morreu, que mato, seu filho da puta. Não, pelo amor de Deus. E você? Não. Não quero. Fazer uma homenagem. É, não quebra. Não quebra. Você que está em Nova Iorque, aí nos Estados Unidos. Como é que está? Você acha que vai passar mesmo? Eu estou vendo... Lógico que a gente já falou. Isso que já me deu... Já puxou a minha orelha. Falou, não dá para comparar com outros países. Mas, a gente vê Israel, os caras tirando a máscara. O negócio está andando. A Times Square, os caras já abrindo a Broadway. Como é que está aí? Para a gente ter um spoiler de como que a gente vai ficar se tudo caminhar aí com a vacinação. É, tudo vai caminhar. Agora, são cuidados que a gente vai precisar ter ao longo dos anos. Não tem jeito. Tem doenças que, em 1960, não tinha. E, ao longo do tempo, nós estamos tratando. O mundo inteiro, comunidade científica, investindo e buscando soluções. Então, em Nova York, você vê que é um negócio que já está mais pulsante. As pessoas estão saindo. Israel, óbvio. Uma vacinação, uma população pequena, maravilhoso. Nova Zelândia, lá na casa do cacete. Austrália também, com uma diversificação. Um território grande. As pessoas, naturalmente, já são. Então, resumindo. O Brasil é um bicho diferente, mais próximo dos Estados Unidos, em termos populacionais e continentais. Mas, nós estamos fazendo um trabalho que, embora tenha sido muito criticado, né? Ao ponto do Bolsonaro, enfim. Mas, a gente está vacinando muita gente. Então, outro dia, Zou, que me falaram assim, porra, tio, quando começou o Covid, você falou que era uma gripe. E eu falei a verdade. É uma gripe. É uma gripe sem vacina. É, exatamente. É, mas é sem vacina. Pega a gripe espanhola, pega essas outras. É uma porrada de problema também. Então, o Brasil está em uma velocidade interessante, embora a gente tenha começado com bastante atraso. Eu não sei se você se lembra, mas no comecinho da pandemia, em, porra, fevereiro, carnaval do ano passado, Brasília me chamou e falou, tio, o que vocês acham que nós devemos fazer? Puta, entreguei um plano redondinho. Pergunta se seguiram. Não seguiram. Porra nenhuma. Nada. Falei, olha, antes da gente fechar tudo, você tem que ir direto no foco. Onde está? Tem que testar. Mas, enfim, estamos patinando. Mas está passando. Tem algumas privatizações que andaram. Outras tem um jabutíno. Graças a Deus. O Paulo Guedes está suando. O Paulo Guedes é o cara com o maxilar mais forte do mundo. Ele não larga o osso. Dão porrada nele e o osso está na boca dele. Eu conheço ele de longa data. Eu não vou abordar muito porque está polarizado sempre. Eu só quero, rapidamente, você falou aí, eu sei o plano econômico que você ajudou, o governo, tem dinheiro, PIB, meu, a Bolsa acho que vai bater quanto aí? Quando você acha que vai chegar? Tem chão para andar, tem chão para andar. Tem muita coisa boa para comprar. Minério. Eu acho que vai ter dinheiro para gastar ano que vem. A gente está vendo essa crescente. Já vê se o governo vai gastar menos do que a recada. Está gastando demais. Sempre. Eu não vou abordar muito esse assunto, mas é que eu trabalho nisso. Eu vejo o tempo inteiro os caras se movimentando. Polarização, Lula, Bolsonaro, Lula, Bolsonaro. Só você pode me dar essa resposta. Tem espaço para uma terceira via com o Sérgio Moro? Você viu que o Hulk já saiu, o Amoedos levantou a mão e foi embora. Você acredita numa terceira via para 2022? Olha, Zuc, nesse estágio da carruagem, é igual a bunda de neném e cabeça de juiz. Você não sabe o que vai sair da bunda do neném. Você não sabe. Você não sabe o que vai sair quando o limpa está tudo assado e vai dar uma cagada. Agora, o ponto é o seguinte. A minha mulher fala, você vai votar em quem? Eu falo, vem cá. Primeiro, dificilmente eu voto olhando puramente o presidente. É claro que tem um peso por toda a questão política que o governo precisa orbitar. Enfim, cabeça, etc. Mas o mais importante hoje, para mim, o meu presidente, é o Paulo Guedes. É um cara que, de fato, tem um posicionamento firme, técnico, que poucas pessoas têm. Então, depende. Se você botar um cara que, historicamente, foi de centro ou de esquerda com uma equipe competente, é uma coisa. Um cara de direita com uma equipe ruim ou vice-versa, também muda todo o cenário. Quem é equipe? Entendeu? Se você começa a sentir uma dor no teu mamilo recorrente, você vai falar, cacete, eu vou procurar um médico. Aí você vai no médico e você vai ver agora o que o médico vai te falar. Então, o que esses médicos, engenheiros, esses caras vão falar? Os das pastas da economia, da saúde. Aí é outro bicho. Agora, o cara que realmente foca em privatização, esse cara merece levar um prêmio. Se ele é de direita, extrema-direita, de centro, entendeu? Privatizar. Vamos olhar para agora, vai. Vamos para agora mesmo. Me fala uma coisa. Tem mais espaço ainda para estatais, para estar no radar aí, para privatizar? O que você acha que vem pela frente? Essa semana, no Instagram, falaram, tio, o que você acha ideal privatizar? Boa, quero saber. Eu cheguei para ele e falei assim, olha, quem conhece Brasília, sabe que essa resposta não existe. Não é o que eu acho ideal, é o que dá para fazer. O que dá para fazer. Porque ideal, para mim, é privatizar tudo. Agora, vai botar isso na prática, de pé. Não vai para frente. Então, reformas, obviamente que a tributária, que é muito complexa, ela tem que ser usada como um ponto. Como é que nós podemos chegar na reforma tributária? Qual que é a mais fácil? Pô, tem a reforma administrativa, antes. Nós podemos pegar esse facão e começar a cortar o mato, fazendo a reforma administrativa, para chegar na tributária, que é uma pica, tamanho de um trem. Eu sei. E a gente fica batendo na traga, aí vem CPI da Copa, tem um palanque enorme. Tamanho de um trem. Quanto que é alíquota de um guardanapo? Pô, guardanapo de algodão é X, sintético é Y. Tá, mas e aí como é que se você tiver 50% de algodão, 50% de sintético? É um caos. É um caos. Por isso que a nossa malha tributária é uma pica, tamanho de um trem. Mas enfim, em vez de ficar sonhando, ah, qual que é o ideal, 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 como é que nós podemos chegar na tributária? Vamos fazer primeiro a administrativa, e aí depois abre caminho para tributária. Que em Brasília, Júlio, você conhece Brasília, porra? Não tem milagre. Sem estar com as raposas do Clube do Charuto, se você não tiver de leio. Com as cartolas inglesas. Agora, vou te falar um negócio, Júlio, o que o pessoal fala, porra, tio, a questão do imposto, de dividendo. Porque a carga tributária no Brasil, ela é tão mal feita, é uma zona tão grande, cada órgão, cada centro olha muito para o seu umbigo e acaba penalizando o empreendedor que acaba pagando duas vezes a mesma coisa, estatal, municipal, a puta que pariu é um caos. Bom, eu falei o seguinte, ah, você, me perguntaram ali, você, o que você acha do imposto sobre dividendos? Eu falei, olha, se o NET for zero, ou seja, se você tributar os dividendos, mas não sobrecarregar, aliviar um pouco a carga tributária de quem produz ou que incentiva uma série de coisas, o NET, o NET, tem que ser positivo. Eu digo assim, você não pode aumentar, no geral, a carga tributária da sociedade. Se você tributar os dividendos, você vai ter que, obviamente, aliviar uma outra base que recolhe esse imposto que, no final do dia, tem que ser mais favorável para a sociedade. Então, obviamente, por a mente olhar, tributação de dividendos, de grande fortuna, esquece. Foi a puta de uma cagada. Tenta explicar, tenta explicar a MP da Eletrobras aí, como é que foi, qual que é o embrólio, como é que foi a medida, porque acho que se você aprofundar um pouco, a gente vai entender o que é o teu trabalho, o que é o Paulo Guedes, o que vocês fazem. Vai lá. Mas o quê? Deixa eu te falar um negócio. Você já foi no Parque Ibirapuera? Já foi, óbvio. Foi direto, inclusive. Você, o que você acha da conservação do Parque Ibirapuera? Uma porcaria. Uma bosta. Uma bosta. Os presídios. Já viu a situação dos presídios? Superlotação, e por aí vai. Manda para a tua namorada um negócio do correio, uma camiseta. A chance de perder, de chegar, de... Você vai no correio botar a camiseta num despacho? Eles não aceitam um cartão. Você tem que tirar em cash. Porra, ou seja, o que eu estou querendo dizer? Tudo, tudo que é público, não funciona como deveria. Então, presídio tem que privatizar. Parque tem que privatizar. Sabe por quê? Você descentraliza o poder do negócio no investidor que quer ver retorno. Você está entendendo? Melhora tudo. Melhora o serviço. É óbvio. É óbvio. É óbvio. Infelizmente, na utopia do mundo, Zucco, eu adoraria que a gente fosse uma Islândia, Finlândia, tudo lindo e maravilhoso. Mas a realidade não permite, porra. Não permite. Então, se você tiver uma infraestrutura e isso vai junto de geração, distribuição de energia elétrica, infra, para poder fazer com que os rios sejam melhores explorados dentro da legislação ambiental, essa porra toda, você só vai ver retorno no setor privado. Privado. Não tem jeito. Então, você tem que botar isso para alimentar. Não adianta. Agora, eu vou te falar. É engraçado que o Bolsonaro fala uma porrada de coisa e ele fala o que vem na cabeça. É impressionante, né? É impressionante. O que você acha da inteligência emocional do Bolsonaro? Porra. Zucco, deixa eu te falar. Eu tenho um amigo nosso, o cara é um dos meus gestores de fundo de renda variável. E um dos analistas dele, eu falei, escuta, vamos demiter esse cara. Demite. O cara, não, pera lá, o cara ele é bom, o cara é CFE, CFE, certificação, não sei se você conhece, mas o cara é CFE, porra, nós precisamos manter ele. Eu falei, escuta, esse cara é um jumento, eu não sei como ele tirou o CFE. Ele falou, porra, por quê? A inteligência emocional dele começou a fazer tanta cagada por conta da fraca inteligência e equilíbrio emocional dele, que ele começou só a fazer merda nas análises. Ele é rua. Então, hoje em dia, se o cara é CFE, CFE, CGA, puta que pariu, ele tem que ter equilíbrio emocional, uma das coisas mais importantes do mundo, Zucco. Você é um cara que tem um grande equilíbrio emocional. Eu tenho, eu trabalho, meu pai é psiquiatra, mãe... Mas você sabe as loucuras que eu tenho, os fantasmas que me perseguem. Às vezes você me liga chorando em posição fetal na cama, eu tenho que intercoler, fazer uma conchinha. Eu, nessa pandemia, eu dei uma despirocada geral, né? Mas você engordou, o que que tá acontecendo? Porque com aquilo é um inferno, eu parei, viu? Parei com aquela porcaria. Óbvio, melhor coisa, imagina, ficar inalando o nicotino o dia inteiro. Isso aí eu anunciei até quem tá odiou lá, se você fuma, dá um trago, é pro ré da vida, você sente um craqueiro, com todo respeito, e aí você dorme abraçando com o negócio, vira um companheiro, você fica fumando, três da manhã, dá um gatilho de nicotina, isso é horroroso. Mas você sabe, é verdade, você sabe que a nicotina é extremamente adicta, é viciante num grau, tipo açúcar e drogas mais pesadas, é um negócio. E quanto mais você consome, você quer chegar a um nível de prazer, que é igual a qualquer outro tipo de aditivo, né? Você vai fumando, 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 chega uma hora que você não consegue ter o mesmo prazer, aí você começa a ter os efeitos adversos, não consegue dormir, se concentrar, a boca... E vai tomar banho, não me venho mais trazer lindite, seu filho aditivo, vou tomar na tua casa. A Odete tem um lugar específico, um armarinho que eu adoro, que eu acho maravilhoso, que tem uma... Vocês fizeram um vidrinho de lindite, sobra o cinza lá, o meu, o prata lá, você não come, né? Você sabe que a dona Odete começou a trancar, que o meu médico falou que não podia mais comer açúcar, ela trancou aquele armarinho, adorava roubar a noite aquele armarinho. Eu amo esse armarinho que tem na tua casa, só que você só deixa, você gosta do leite com nozes lá e seu vermelho, você olha aquele prata, tem só, parece que você faz coleção daquela pedra, e a outra coisa que eu quero contar, é que você fica no bolso com o plastiquinho do chocolate e você vai distribuindo pela casa. A casa tá virada no ponto da cabeça, eu lavo, outro dia a Betina, a Betina não, a dona Odete foi lavar uma calça minha, tinha uns cinco bombons dentro, manchou tudo, porra, falei, joga fora essa merda. Ô tio, deixa eu aproveitar, você tá nos Estados Unidos, eu quero saber se você tá gostando do Biden, e até quero entrar no Biden e depois na China, o que você tá achando do governo do Biden, a história que você já me explicou do ESG, sustentabilidade, como é que você tá achando a governança dele aí? Olha, dentro do esperado, hoje em dia tá um tempo muito curto pra gente avaliar, o comecinho sempre é mais popular, ele é sempre, todos os governos do começo tem um capital político um pouco maior, isso é comum, Bolsonaro teve, o Lula teve, o problema é realmente os impactos do médio e longo prazo. Agora, certamente, o Trump, que era um cara mais pulso firme, muitas vezes fez coisas boas, outras até um pouco pesadas demais, mas a relação com a China, querendo ou não, Zuki, gostando ou não do sistema político deles, é um negócio que tá crescendo, eu sempre falei aqui há mais de um, dois anos, que o negócio tá crescendo demais, consumo chinês é um negócio que vai continuar crescendo, isso acaba impactando nas commodities, a gente tá no raio do raio, all time raio, de porra de cobre, de aço, petróleo não, minério, nós temos, porra, tudo, algodão, a terra brasileira extremamente valorizada, por isso que eu recebo muita gente do agro, né, do Mato Grosso do Sul, do Pará, enfim. Então, o relacionamento com a China, querendo ou não, gostando ou não da língua, do idioma, de como eles se portam culturalmente, se precisa ter um respeito em termos do potencial econômico. Então, até trazendo um pouquinho mais perrealidade, o que isso significa? Eu tô posicionado em China, eu tô tomado em China, eu gosto, óbvio. Zuki, aços longos, que abastece real estate, mercado de construção, aços longos, que a China nem perde Brasil. E aí você tem um potencial de crescimento chinês, que obviamente vai trazer um fluxo de caixa dolarizado para as empresas brasileiras e no mundo inteiro. Então, a população chinesa cresce, os hábitos vão mudando, porque o chinês médio, ele é muito pobre, né? O chinês médio, do campo, aquela porra toda. Só que o governo chinês tem feito investimentos massivos para elevar o padrão, mesmo que seja um pouco, da média da população. Então, o cara que comia, porra, churrasquinho de gato, agora tá comendo churrasquinho de porco. E daqui a pouco uma galinha com uma sopa. Quer dizer, o impacto marginal da maneira de consumo, do comportamento do chinês, vai ter impactos significativos. O que tem um bilhão e meio de pessoas naquela porra, né? É muita gente. Fala uma coisa, você citou a Austrália, e a gente tá falando da China, a gente tá falando de commodities, né? O minério de ferro. Teve uma treta da Austrália aí, um tempo atrás, com a China, e também respingou aqui no Brasil, né? A gente vai, daqui a pouco eu falo sobre criptomoeda e Bitcoin recente, mas a China manipula muito o mercado. É óbvio, não tem mãozinho. O mais bonzinho encosta a mão no tanque, é óbvio. Não tem jeito, mas o... Por que que isso interferiu no minério de ferro aqui no Brasil, essa treta que teve? Zuc, deixa eu te falar. O mundo, ele chega num certo ponto em que você tem uma maturidade de investimento. Eu, quando investia com 20 anos de idade, era uma coisa, com 30 era outra, com 40 era outra. Então a gente olha o jogo político, e ele é um jogo que ao mesmo tempo que é sério, extremamente sério, porque tem impactos na qualidade de vida da sociedade, embargos econômicos, políticos, só se vê Cuba, Coreia do Norte. Ao mesmo tempo que você enxerga que existe uma seriedade muito grande, muitas vezes você precisa abrir mão desse jogo político, de algumas regalias, algumas questões culturais que normalmente o Ocidente estava acostumado, para entender o mercado chinês, porque é muito grande. Estados Unidos é do cacete, a gente adora Nova Iorque, passear na Califórnia, é maravilhoso. Só que está emergindo uma nova economia, e os asiáticos... Eu olho a Coreia do Sul, que em 1950, na Guerra da Coreia, estava completamente arrasada. O país que se transforma completamente em 50, 60, 70 anos, tem um potencial para crescer muito mais. Eles têm uma política de incentivo, mesmo que seja na porrada, muito grande. Então a questão do consumo dos chineses e da Ásia como um todo, e a África entra aí, porque eu gosto muito do potencial da África, embora estejam muito antes de qualquer referência de país que a gente conversou aqui. Mas tem... O que tem o upside? Eu olho o que vai crescer daqui 10, 20, 30 anos. Embora pode ser que eu não esteja aqui, mas eu quero ver o que vai crescer. Quero deixar um legado grande para essa turma. Então, Europa já não tem mais tanto esse gosto por eles. Então, tem muita coisa que esse jogo político merece ser levado a sério. Embora parece muitas vezes um jogo de criança, né? É... É ter que entender o jogo no todo, e eu gosto muito da sua linha de raciocínio de longo prazo, né? Quando você vê uma empresa, aí você vai acreditando nela e no vertical mesmo. Só aproveitando da China, eu queria fazer uma proposta para você, só para a gente fazer um podcast um dia só sobre criptomoeda, cara. Vamos lá. Você manja pra cacete. Mas tem um gostinho aqui que eu não sei se eu já te falei, mas em 2009, 2010, eu tive a oportunidade de entrar em Bitcoin, vendi uma parte e me ferrei. E agora, falando da China, você viu que teve essa repressão da mineração na China. Já teve na Coreia também. Param pra cacete. Mexeu pra cacete no Bitcoin. Aí a pergunta primeiro, por que a China está fazendo isso? E se é um bom momento para encher o carrinho em Bitcoin? Deixa eu te falar um negócio. A China, ela tem números que são muitas vezes uma caixa preta. Uma caixa preta. Você não sabe exatamente se os números são os números. Mas o que você consegue ler são o que eles não falam. A maneira como eles lidam com o progresso do próprio partido deles e o consumo de luxo. As mulheres adoram o Gui Vitor, etc. Enfim, o que eles estão fazendo? Eles estão focados em fazer com que o partido comunista chinês se perpetue para os próximos 100, 200 anos. As votações internas são de longuíssimo prazo. Então, se a gente parar para olhar os movimentos de curto prazo, são sempre mirando questões estruturais do país, para que o país realmente permaneça na liderança econômica para os próximos 100, 200 anos. Que a moeda deles ganhe valor. Isso é um problema, porque eles exportam muito. Então, se também ganhar muito valor, você deixa de ganhar dinheiro. Mas, ao mesmo tempo que você tem uma pressão para desvalorizar a moeda, chegou uma hora que você tem que rever um pouco essa política. Mas nós tivemos um momento no passado em que a Coreia do Sul baniu todas as negociações de Bitcoin em criptomoedas. Teve uma porrada gigante no passado também. Deve ter caído 20, 30%, não me lembro agora. Agora, esses movimentos, na minha visão, com a tecnologia de blockchain por trás das criptos, tendem a crescer. Eu não tenho nem de perto o meu patrimônio maior alocado em cripto, mas eu tenho uma parte que não dá para ficar fora. Calma lá, calma lá. Vou até que te interromper, porque eu vou chamar o clickbait, eu vou roubar aqui a audiência, porque o tema do podcast é, tio rico, vale a pena ou não comprar Bitcoin ou ter na carteira. Então, calma, você tem alguma coisa na sua carteira? Óbvio que tem. Deixa eu te falar. É importante que eu vou falar agora. Eu gosto mais, você me perguntou de Bitcoin. Eu gosto mais do modelo de criptomoeda e não puramente de Bitcoin apenas. O porquê eu falo isso, que a Bitcoin, obviamente, é a moeda mais forte dentro do mundo de cripto, mas você começa a ter um fluxo tão importante em Bitcoin e o próprio Bitcoin tem as suas deficiências, tem as suas deficiências de mineração, enfim, uma série de eficiências energéticas que a própria Bitcoin talvez não seja mais eficiente dentro do mundo de cripto, mas dentro hoje desse mundo de cripto, ela é a moeda mais forte. Eu olho moedas que são, obviamente, para você entrar nesse mundo, você tem a moeda forte que é Bitcoin, mas você tem as altcoins, as alternative coins, que são moedas alternativas. Eu gosto de citar nomes ou você não gosta? Eu já falei a caralhada de nível. É, é térreo, eu gosto, já tive. Nano, eu comprei a 70 centavos, chegou a 30 dólares. A Nano, por si só, se você ler o white paper da Nano, ela tem uma eficiência na distribuição, uma descentralização muito maior que Bitcoin. Então, agora, você tem uma volatilidade muito maior. Ela é muito mais sensível. Na minha visão, na minha humilde visão, você acaba tendo um fluxo tão grande para Bitcoin que as moedas que são paralelas e alternativas começam a ganhar uma atração maior, porque ela tem um prêmio maior, elas estão mais baratas e muitas vezes mais eficientes que a própria Bitcoin. Então, eu olho, obviamente, o mercado de cripto muito para a tecnologia embutida, que é o blockchain, e mais ainda essas moedas alternativas, que eu sempre vou contra os fluxos, o que? Está todo mundo falando de Bitcoin, estou falando de outra coisa. Legal. Então, respondendo a sua pergunta, a moeda principal do mundo de cripto é o Bitcoin. Agora, você pode ser uma ponte para entrar em moedas muito mais eficientes. Agora, tem que ter estômago e tem que usar com parcimônia, porque tem gente... Só o Dogecoin você não tem, né? Pelo amor de Deus. Não tem. Adoro o cachorro, mas eu não tenho. Não, você não tem. Agora, juntando toda essa história, o Elon Musk tradou ou não tradou? Porque a hora que ele... Quando que ele não trada? Quando é que ele não opera? Ele adora operar, ele adora. Ele é um gênio. É um gênio, tradou, né? Você sabe que falaram, tem duas coisas interessantes do Elon Musk, né? Primeiro, ele falou que podia comprar o carro Tesla com Bitcoin, comprou... Putz, um bilha. Comprou Bitcoin pra cacete. Depois, falou que não era tão seguro, que precisava rever, né? Principalmente por toda essa história. E falam que um dos motivos também é a história dele com o Biden, por causa da ESG, sustentabilidade. E ele recebe um belo de um aporte aí, porque Tesla, todas as empresas que ele tem por trás, precisa de um selo. E aí, eu acho que ficou meio bagunçado essa história aí. Você lembra quando ele fumou um baseado ao vivo? Lógico. No podcast, o Joe Rogan. Esse cara é completamente louco. Adoro ele. É um cara que peita mesmo. E, porra, só tem porrada. Eu acho que muita coisa do negócio dele vem de precificação um pouco overpriced, uma coisa meio fora. Mas o cara tá aí, tá fazendo coisa que muita gente não faz. Então, tira o meu chapéu pro Elon. Adoro ele. Você gosta. Você sabe que ele foi ameaçado pelos anônimos aí. Os caras fizeram um vídeo aí e ficaram puto com essa história do Bitcoin. Nem sabe se são os caras, mas enfim. Não sei o que vai acontecer dessa história. Outra coisa, né? Pra gente terminar... Aliás, o que eu sei que você tem falado também aqui nos bastidores, eu não sei se eu posso deixar público, é que você tem visto muito... Não é só do fundo verde que você gosta, né? Cannabidiol, hein? Aliás, muito obrigado, tomei e dormi que nem um bebê isso daí. É uma delícia com todo respeito. Não é abusar, hein? Você dorme que nem uma criança. Não é abusar, seu filho da puta. Você tá tomando Cannabidiol ou não? Eu já tomo um remedinho pra dormir faz um tempo que me faz muito bem. Mas é um mercado que eu adoro. Califórnia. Califórnia vive dessa porra. Um pra dormir, um pra acordar, né? Um pra dormir, um pra acordar, um pra dar um beijinho na Betina. Um dia você vai contar a história da travada do estagiário que deu lá com você tomando vivência aí. O cara tomou dois aí, não saía da tela do computador, parece que congelou. Eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver. Eu também, eu também. Ó, eu vou fazer um combinado. Nós teremos novidades aqui, né? Em breve. Grandes novidades. O conteúdo, que é óbvio que a gente não pode ficar falando, a gente, apesar da vagabundagem que tem dentro da minha alma e você também me ensinou a aproveitar ser vagabundo quando precisa, a gente vai voltar aí mais vezes com o podcast e agradecer e dar um beijo em você que eu quero te ver. Vamos jantar semana que vem, vai, por favor. Vamos embora. Posso, vou te dar um beijo pessoalmente, você vem em casa. Um beijo grande pra você. Tio, te amo demais. É recíproco, um beijo grande. Beijo, tio. Toca a música agora. Esse foi o Muito Risco, Pouco Ego. Que saudade de pé. Vamos embora.